Aí rapaziada, se liga só porque que eu vou ter que mexer no punho da 500, mano, tá vendo? A moto tá ligada, tá ligada a moto O corte tá acionado pra ligar a moto, mas quando você vai ligar, ó, não liga, não liga de jeito nenhum, mano Ó Não vai, ó Aí às vezes eu tenho que fazer o que? Desligar a moto, ligar e talvez ela pegue, ó Mas nem assim pega O jeito que é certeza que pega é o seguinte Segura a embreagem e aí pega, ó Aí pegou Mas se eu não fizer isso, mano, ela não funciona E o meu punho da CB500 é o seguinte O punho da CB500 ele está instalado pela bobina, mano Isso aqui embaixo, ó Mas nem pra vocês verem, tem que desmontar a moto Tem dois jeitos de montar o punho da CB500 Pela bobina ou pela central lá atrás E eu montei pela bobina Pela bobina, o que que acontece? Eu montei pela bobina porque dá pra estralar, mano Como se fosse uma moto carburada Como se fosse uma moto carburada Mas eu nem faço isso, mano Não sei nem porque que eu estalei desse jeito Então eu vou desmontar o punho No caso da fiação, né? Aqui não precisa desmontar nada A fiação aqui dentro Tirar da bobina E colocar lá na central Vou mostrar passo a passo pra vocês aí Pra tentar com o mesmo problema, né morô? Sua moto pode ter seguro Seguro até 80% mais barato que o completo Contrate agora mesmo Link do melhor corretor na descrição do vídeo Rapaziada, então vamos tentar resolver Então o problema do punho da CB500 Mano, na verdade assim Eu sei como que faz pra resolver Só que tem que fazer uma nova instalação Do jeito que eu instalei Tirar a instalação do jeito que eu instalei E fazer de uma outra forma Que eu vou ensinar aqui pra vocês Até pra vocês que querem colocar O punho da CB500, beleza? Não é nada difícil É fácil, mano É só você seguir as cores dos fios Fechou? Então presta bastante atenção nesse vídeo aí Assiste ele do começo ao fim Pra você entender Você que quer pôr o punho da CB500 Você que tá com um problema no punho da CB500 Então assiste esse vídeo até o fim E presta bastante atenção, fechou? Já deixa o like aí Se inscreve no canal se você não for inscrito Vamos bater uma meta de like aí De 3 mil likes, fechou? Então, e compartilha esse vídeo aí Pro seu amigo também Que tá com esse problema É bem simples Não reparar nas roupas Que tá aqui atrás É que eu tô na lavanderia Da minha casa Como eu disse pra vocês, mano A gente vai precisar o quê? Vamos tirar o banco aqui Porque a gente vai instalar Um fio aqui debaixo do banco Na central da moto É... Uma nova instalação Então a gente vai instalar Um fio aqui debaixo Da central da moto Beleza? E o fio que tá aqui, ó Na... Aqui agora não dá pra vocês verem Mas tem um fio aqui Que tá na bobina Que a bobina fica Um pouco escondida Aqui na moto Eu vou tirar ele da bobina E vou colocar ele na central Lá atrás Também vou ter que desmontar Aqui a frente da moto Porque tem uns fios Que ficam aqui Atrás do... Do farol da moto Que a gente também Vai ter que mudar E jogar ele lá pra trás Na central da moto A única coisa Que a gente vai precisar aqui É bem simples A gente vai precisar de fio Tem essa sacolinha aqui Cheia de fios Que eu sempre guardo Tipo... De qualquer coisa Que eu tiro da moto Eu sempre guardo Porque às vezes pode precisar Igual nesse momento É que a gente tá precisando De fio Fio fino E eu tenho aqui Beleza? Estiletezinho Só pra cortar Os fios E... A minha caixinha aqui De ferramentas Que salva sempre, mano Essa caixinha aqui Sempre salva Tem ferramenta Toda ferramenta Que eu preciso Pra encher na moto Tem aqui Beleza? Vamos lá Então desmontar a motoca E fazer todo o procedimento E mostrar pra vocês A nova instalação Olha aí então A moto já tá desmontada É bem fácil desmontar a moto Depois eu vou fazer Até um vídeo pra vocês Ensinando vocês Fazerem uma manutenção em casa E uma revisão em casa, mano É bem simples aí também Mas no caso Agora a gente vai resolver O problema Do punho Da CB500 Que acontece o que? Mesmo com o guinistop ativado É... A moto não liga aqui na partida Só se apertar a embreagem Em alguns casos aí Nem apertando a embreagem Não vai Mas é bem simples A minha instalação E o outro vídeo Que eu tinha falado pra vocês Eu instalei o corta Aqui direto na bobina Então quando eu ligar a moto Ó Vou ligar aqui pra vocês Vocês vão ver Você viu que apareceu A luzinha amarela Aqui da injeção Isso significa o que? Você vê até que faz Um barulho aqui Dentro do tanque Quando você liga a moto Essa luzinha significa Que tá sendo injetado Gasolina Na injeção No caso aqui No guinistop Quando você desliga E você liga novamente Tem que injetar Gasolina novamente Mas como eu instalei Direto na bobina Pra moto estralar Não faz isso Aí no caso Eu não estralo com a moto Então não faz nem sentido E por isso que tá dando Problema no punho Então vamos tirar Esse punho aqui Da bobina Desligar aqui a moto Pra vocês E vamos instalar Aqui na central Onde quando a gente Apertar o botão aqui Ó Vai injetar gasolina Também igual Quando ligando a chave Beleza? Eu vou mostrar depois O fio que vocês Têm que cortar aqui E colocar Conectar Pra colocar o da 500 Beleza? Mas aqui no caso Eu vou tirar Essa instalação aqui Da bobina Vai zerar A bobina vai ficar Ligada direta E o fio que tá na bobina Eu vou arrastar aqui Pra trás Vou desmontar o painel Aqui também Que precisa fazer Uma alteração No fio do painel Ali que fica Atrás do painel Eu mostro pra vocês Vamos lá então galera Pra vocês entenderem De uma forma Bem simples De uma forma Bem dinâmica Como que liga O punho da CB500 Não tem segredo Tá bom? Isso aqui não é Um bicho de sete cabeças Presta bem atenção Nessa parte Que eu vou explicar Aqui pra vocês Beleza? Então vamos lá Primeiramente Eu queria mostrar Aqui pra vocês Que esse aqui É o plug original Que vem na moto Tem a outra parte Que vai lá no Punho original Que vai aqui na moto Também Só que você tem que cortar E vai deixar Só a ponta dele Que é esse plugzinho Que vai pro chicote da moto Olha o outro plug aqui Que vai pro chicote da moto Eles juntam Entendeu? Mas o que vem Do punho original Então você tem que cortar E vai sobrar o que? Esse conector aqui E três fios Vai sobrar O amarelo com vermelho Vai sobrar O verde com amarelo E vai sobrar Um totalmente preto Beleza? Isso aqui é ignição Já vou passar a ignição Primeiro pra vocês Do punho da CB500 Qual fio que sai aí Que você vai separar Pra ignição Você vai separar aí O preto com o amarelo O vermelho com o amarelo O totalmente preto E o vermelho com preto Então aí o vermelho com preto Você vai juntar Com o totalmente preto Do punho da CB500 E vai conectar No totalmente preto Do conector original Beleza? Segundo Fio amarelo com vermelho Do punho da CB500 Vai conectar direto Com o fio amarelo com vermelho Do plug original Que vem na moto E por último O fio amarelo com preto Ou preto com amarelo Vai conectar aí Com o verde com o amarelo Do plug original Beleza? Então quatro fios Que sai do punho da CB500 O preto com o vermelho Você vai juntar Com o totalmente preto E vai conectar No fio preto Do plug original da moto Vermelho com o amarelo Com o vermelho com o amarelo E o preto com o amarelo No verde com o amarelo Beleza? Isso aí é do conector Aí da partida Que tava dando problema Aí na minha moto Beleza? Fio amarelo com o branco Separa ele E você vai ter que juntar ele Colocar outro fio nele Pra ele chegar lá No fundo da moto Ele vai ter que chegar aqui Na central Vou explicar pra vocês Por último Mas separa O fio aí Amarelo com o branco Beleza? E aí sobram três fios Ó Um amarelo Um amarelo não Um laranja Um azul E um cinza O cinza É pro pisca-alerta Então você vai aqui No último Conector Do painel da moto Tem vários plugzinhos Então aqui debaixo Dessa fita isolante Aqui tem vários fios Porém Aqui embaixo Só tem um fio cinza Então procura esse fio cinza E conecta O do punho da CB500 Nele Faz um Dá uma rompidinha nele E amarra ali O da CB500 No fio cinza Que tá no chicote Da moto Tá nesse plug aqui Que é o último Beleza? Então É bem simples Só tem um fio cinza Vai achar ele Vai amarrar o da CB500 No fio cinza Que vem do chicote Beleza? E aí vai sobrar então O fio Azul E o fio Laranja O fio azul E o fio laranja É os fios da seta Então você vai conectar O laranja Na seta laranja E o azul Na seta azul Não tem segredo Também É só você romper Um pouquinho Do fio E amarrar ali O da CB500 Beleza? Agora vamos lá Vamos pro fio Amarelo Por último Aí galera É o seguinte Lembra daquele Fio amarelo Com branco Que eu falei Pra vocês? Ele está aqui E eu fiz uma emenda Como eu não tinha Um fio Que fosse até lá O fundo Eu emendei um no outro Então eu peguei ele E emendei nesse fio Laranja Aqui na frente Ele já ficou vermelho E foi até lá O fundo Beleza? Mas esse fio Aqui Que eu tô pegando Na mão Ele é O Amarelo Com branco Beleza? Então aí você vai Na sua central Aí da sua moto O primeiro fio Ó O primeiro fio É o número 1 Do lado de cá Ele é Preto Com azul Ele é o único Fio Nessa cor aqui Beleza? Então você vai Partir ele Pega o fio Preto com azul Você vai partir ele A parte Que ele vem Pra central Você conecta Naquele fio Amarelo Com branco E a outra parte Que vai pro chicote Você só isola ela E deixa ali Beleza? Já tá instalada aí A sua partida Do punho Bem simples Né mano? Presta bastante atenção No que eu falei Que você não vai ter erro Pra instalar seu punho Da CB500 Aqui no caso Eu deixei o fio pra fora Por quê? Porque Eu tava fazendo um teste Como deu certo O que eu vou fazer? Pegar o ferro de solda Agora Passar em todas As conexões Ali que eu fiz Isso não é necessário Se você tiver Melhor Se não tiver Só gruda um fio No outro Passa fita isolante Já era E aí esconde esse fio Aqui por debaixo Da moto Já era Finalizado Punho da CB500 Instalado Ó Vou ligar aqui Pra vocês verem Ó A luz de injeção Não apareceu Né? Apertando aqui Ó Conexão do corto Ó Tá vendo Injeitando gasolina? Agora sim Tá do jeito certo Então agora Eu vou montar Toda a moto ali E mostro pra vocês Que a moto toda montada Deixar tudo bonitinho Aqui É bem simples Prestem bastante atenção Se você não entendeu Uma parte Volta um pouquinho O vídeo aí Mas tem que assistir o vídeo Não adianta você ficar pulando Que você não vai conseguir instalar Você tem que prestar Bastante atenção Nos fios que eu falo Nas cores que eu falo Pra não ter erro Beleza? Então ó A moto tá aí Já toda montada Certo? E Tudo funcionando Desligar aqui a moto Pra vocês verem Ó Liguei a moto Acionou a injeção Marcha na boneca Certo? Dá o stop Acionou já Manda Gasolina Pra injeção Toma A bala A moto tá falhando um pouco Rapaziada Porque eu fiquei injetando Gasolina E a moto tava desligada Não tinha acionado Mas tá meio encharcado Tá mó cheirão De gasolina aqui Mas em si Funcionou tudo certinho Tá tudo ok Beleza? Se você gostou Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Compartilha pro seu amigo Esse vídeo aqui Tamo junto Grau Fui